Gente, conta um pouquinho da história de como surgiu essa ideia de criar um aplicativo pra ajudar os homens a resolver esse problema de ejaculação precoce, de problema de libido, disfunção erétil. Tiveram problemas antes de começar nesse segmento? De onde surgiu a ideia? Gegão, então, cara, eu tive um problema em 2011, onde eu passei por uma situação com uma mulher que o cara desejava muito. Então, foi todo um trabalho de conquista, de ter conhecido, me apaixonado, ter conseguido aquela janela de oportunidade e, cara, não ter desempenhado. E daí eu fiquei bem frustrado, assim, eu fiquei bem chateado, porque daí eu me dei conta que, pô, que droga, né? Essa situação de o homem, ele encara muito não ter controle do seu desempenho como a morte, assim. É algo incontrolável, entendeu? E ele só aceita. E daí agora que o cara tem, né, Viagra, tem antidepressivo, que o cara toma, tem que tomar sempre Viagra daí pra ter ereção, ou tem que tomar antidepressivo pra durar mais na cama, né? Então, ele meio que não consegue andar sozinho, sabe? E, tipo, eu não tinha nenhum problema de ereção ou problema de ejaculação, mas eu não, minhas performances variavam, se eu ficava nervoso, por exemplo. Então, se eu ficava ansioso, eu não performava tão bem. Ou seja, situações que eu desejava muito, ou seja, era uma mulher que eu tinha muita atração ou que eu queria, eu tava apaixonado, a ansiedade batia porque eu tinha que desempenhar e daí eu tinha problema. E daí eu tava com esse cofundador da Lúcia, que é nosso amigaço, que é o Tiago Pereira, e a gente tava no Bar da Nina, que é até que perto. O Bar da Nina... Pé da UFSC, né? Pé da UFSC, na frente da UFSC, né? E depois de a gente tomar um porre, se tomar de um porre, ele chegou e falou assim pra mim, Sassá, e se eu te contar que eu tô tendo um desempenho sexual maravilhoso, cara? Eu duro o tempo que eu quiser, eu ejaculo a hora que eu quiser. Aí na hora eu falei assim, ó, cara, eu não vou ficar contando vantagem. É o Pereira. O cara é meu irmão, sabe? Me conhece. Aí eu falei, irmão, não. Então me diz como, porque, cara, olha o que aconteceu. Sabe aquela fulana? Aí ele, sei. Velho, eu consegui sair com ela, velho. E deu problema dele. Não, cara, eu não acredito. Sério, velho. Bar da, eu começo a chorar as pitadinhas. Não, 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 relaxa. Tu vai se atender com a doutora Lucimar. E eu, velho, tua vida vai mudar. Cara, como assim? Me explica mais. Ele falou, um urologista me recomendou a doutora Lucimar. E, cara, são acompanhamentos que tu vai entender tudo que tu precisa sobre sexo. E tu vai aprender a controlar. Aí eu, ah, cara, se tu tá falando, eu vou. E na primeira sessão, eu juro, tá? Na primeira sessão, ela me descreveu-se perfeitamente. E dá pra, tá? Primeira coisa que tu vai fazer agora, tá? Como é que tu se masturba, velho? Pornografia. Isso, óbvio. E daí, quando eu falei a, né? Quando eu falei pra não, toda vez. Eu masturbo vendo pornografia. É a única forma que eu conheço. Tá falando, não, cara. Esquece tudo. Tu tá deserotizado. Tu tá com esse problema. Tu fica ansioso, né? Claro. Sabe por que que dá problema quando tu fica ansioso, velho? Não. Pensa comigo o seguinte. Tu tá ansioso. Tu começa a liberar adrenalina. Só que a adrenalina é um vasoconstritor. Tipo assim, ela é acionada em situações de perigo. Então, se o teu cérebro entende que tu tá numa situação de perigo, ele vai levar sangue pra onde? Cara, pra todos os lugares. Menos pro teu órgão genital. Ele vai levar sangue pro cérebro, pros músculos, situação de defesa. Então, é óbvio que tu vai ter problema. Então, essa foi a primeira sessão. E daí, com o tempo, ela ia falando, passando nas fases de aprendizagem. E uma coisa que ficou muito clara. Muito clara. A base do treinamento é um recondicionamento cerebral. Então, assim, de tanto ela te ensina como treinar, como se masturbar, como fazer pra ter controle. E tu fazendo isso por repetição, o teu cérebro aprende. E quando tu menos percebe, vira uma chave. E tu consegue ter controle. E mudou a minha vida, né? Obviamente, isso mudou a minha vida. E dá água pro vinho. Tanto algo antes que eu tinha nervosismo em fazer, que eu ficava tenso, virou realmente algo muito prazeroso. E, obviamente, que algo assim, tu quer passar as boas novas pros teus irmãos. E foi assim que eu falei pro Valdemar. Um passando pro outro. Exato. E aí também, foi no boteco. Foi no boteco. Não, não é. Você tem álcool. O nosso foi para... Isso. O nosso tinha álcool, mas não foi no boteco. Foi domingo, café cultura aqui em Floripa. A gente até hoje lembra na Lagoa. A gente tava lá conversando. E a gente tinha um monte de ideia. Foi um dia muito massa, assim. Muito bacana. E aí, conversando, conversando, os dois comentaram, assim. E... E eles falaram, cara, a gente fez treinamento sexual e tal. E eu olhei essa primeira coisa. Eu falei, cara, treinamento sexual? Mas pra que que eles fizeram treinamento sexual, né? Primeira coisa foi uma zoação, né? Ah, até era um brocha, até era não sei o quê. Porque, cara, é difícil a gente falar desse assunto sério que a gente tá falando agora, né? A gente falava, era apontando. Ah, não. Eu sou fodão. Tu é brocha, então? E, cara, a primeira coisa que eu fiz foi rir. Mas daí eu... Deixa eu entender um pouquinho melhor isso aí, né? Porque... E aí, contava como é que foi a minha visão, né? Porque eu tava... Na época, eu nem achava que eu tinha problema nenhum. Porque o que eu fazia? Sempre que eu ia pra cama, cara, eu ficava trocando de posição pra caralho. Eu pensava em outras coisas. A gente fala muito de pensar na voz de calcinha. Eu pensava na minha voz de calcinha de verdade, cara. Eu fazia isso. Eu falava assim, cara, minha voz de calcinha... Aí eu... Ah, agora não. Agora durava mais 15 minutos na cama. E eu usava essas táticas o tempo todo, assim, de parar, trocar de posição e etc. E, pô, eu vivia bem, bem... Só que, né? Cheio dessas muletas, assim. Cheio de muleta, cheio de muleta. Mas até ia. E... E quando eles falaram, eu pensei... Eu vou conseguir, então, prestar atenção no sexo. Eu vou conseguir me entregar no sexo. Eu não vou ter que ficar preocupado. E eu falei... Ah, vou fazer também. E eu lembro que eu cheguei... Primeira consulta que eu cheguei com a Cora do Simara, assim. Eu lembro que, cara, ela já começou a me dar esse porro. Porque eu fazia exatamente a mesma coisa. Era masturbação e pornografia. Ela... Cara, para com isso. Para com isso. E aí começou, né? Como é que a gente faz pra carregar bateria sexual? Como é que a gente tem o controle? E, cara, foi incrível. Porque em dois meses, eu já tava... Eu me livrei das muletas todas. E foi muito legal. Porque foi bem... Faz o mesmo tempo. 11 anos, né? 10 anos. 10 anos atrás. E foi bem quando eu tava começando meu relacionamento com a minha esposa. De hoje. Foi bem nessa época. Foi junto. E eu lembro que eu peguei e compartilhei com ela. A gente tava começando assim. A gente começou a namorar. E eu falei... Ó, tô fazendo aqui um tratamento e tal de sexualidade. Ela olhou assim... Cara, que legal tu tá fazendo isso. Que massa. E a Super me apoiou. E foi muito massa. E aí... Mas eu comecei a fazer... E eu... Eu vou... Aqui, né? Engenheiro, né? Somos tudo engenheiro. A gente pensa... Gosta de gráfico. Gosta de número. Eu adoro gráfico. E aí... Ah, eu tinha um controle, sei lá. 30%. Né? Ou seja, era baixo. E aí, eu comecei a fazer. Eu fiz um mês de tratamento. E aí... Pô, pagava. É presencial. Era uma graninha e tal. Eu falei... Ah, meu. Cheguei em 70% de controle. Ah, eu vou... Agora tá bom. Tá bom demais. E eu dei uma aliviada, assim. Eu parei de fazer os treinamentos. Parei de fazer os exercícios. E mantive ali no 70%. E aí... Passou um tempo. Eu olhei assim... Passou passar um mês. Eu olhei assim... Não, cara. Eu posso ter 100%. Eu vou me empenhar. E eu vou fazer os exercícios. E eu vou completar o tratamento da Lusmar. Eu lembro que eu voltei lá. Ela me deu um monte de porra. Ela falou... Ah, mas como é que tu não... Como é que tu sumiu daqui? Eu sou sumido. Aí eu voltei. E... Pô, a queridona, né? E aí eu fui até o final. Cara, eu tenho muito a agradecer, assim. Porque hoje... Ah, eu sou... Eu tenho um desempenho perfeito. Óbvio que não, né? Não existe. Não sei se existe. Eu não tenho. Não existe um desempenho perfeito, eu acho. Mas eu tenho autoconfiança. Eu tenho tranquilidade. Eu não tenho... Eu não fico preocupado, né? Eu me divirto. Cara, o sexo pra mim agora é diversão, cara. Eu e minha esposa, a gente tem uma vida sexual super bacana. Super saudável. E eu tô zero estressado com isso, assim. Então, isso é muito bom, né? Então, foi... Cara, foi incrível. E aí... Há dois anos atrás... Então, a gente passou por isso. E rapidão, só pra acompanhar. Depois que ele fez, o Massa foi. Nós três, a gente tinha o nosso clube, assim. Pô, seu homem, os três que fizeram o Alucimar. Então, a gente sempre comentava entre a gente. Bah, olha esses caras aí, cara. Os caras não têm nem ideia que isso existia. Isso existe, né? E a gente falou assim, meu, e vamos deixar quieto? É o nosso superpoder. Pode crer, pode crer. A gente, meu, a gente não contava pra ninguém. Só que daí a gente chegou... Só pra esse grupo de amigos, né? Que é um grupo específico, né? Que tava todos juntos. E que metade não fez. Isso, isso. E daí a gente falou, meu, eu não acredito que... Cara, os caras tão saindo por aí, transando com essas mulheres sem saber que isso existe. Tendo que tomar viagem, tendo que tomar paroxetina. E foi muito massa isso, assim. Então, a gente tinha esse clubinho que a gente sempre conversava mais abertamente sobre sexo. Queria que vocês explicassem o que é o Lúcia PP. São videoaulas, o cara vai ter que fazer um passo a passo. Ele tem quanto tempo de acesso. O que ele vai encontrar ali. é treinamento pra ejaculação. Como é que funciona? Dá um geralzão aí pra quem ainda não conhece muito bem o que que é o aplicativo. Boa. Posso falar? Pode, pode, pode falar. Seguinte. Eu tava até pensando em abrir aqui o aplicativo. Não sei se tem como... Não, abre, abre, abre o aplicativo. Eu acho legal. Mas assim, o que que se baseia o aplicativo? É justamente reprogramar, reprogramar o cérebro. Conexão, pênis, cérebro. Então, o que que ele é composto? São aulas e exercícios pra justamente tu conseguir fazer isso. Não vai ser só assistindo uma aula, olhando a aula, que tu vai conseguir reprogramar o cérebro. Tem que fazer exercício. Igual aprender a dirigir. Eu adoro o exemplo que a Lúcia Massa sempre usa. Que é, a gente vai aprender a dirigir ou lendo um livro ou olhando pra roda do carro, que ela brinca, né? É que a gente tem que fazer aula prática. Tem que ir lá pegar e tentar dirigir, a gente vai errar e etc. Então, são aulas e exercícios que faz ao longo de dois meses pra tu reprogramar o teu cérebro. Conseguir reprogramar o teu corpo a conseguir ter controle e aumentar muito a tua... Carregar a tua bateria sexual. Aumentar a tua libido. Então, a gente consegue fazer as duas coisas. Então, pra quem tem disfunção erétil, de causa psicogênica, né? Ou seja, que não é a... Porque existem diferentes causas da disfunção erétil. Ela pode ser uma causa orgânica, né? Que daí a testosterona que tá baixa, etc. Isso pode acontecer? Pode. Porém, 90% dos casos são psicológicos. Isso, isso. Então, mas assim, quando é psicológico, a maioria dos casos... Então, a gente consegue entender que isso acontece pra aumentar, carregar a tua bateria sexual. Então, são exercícios que tu faz rápidos, em dois minutinhos, enquanto acordam. São exercícios fáceis de fazer, só tem que fazer. E as aulas pra tu ir reprogramando o teu cérebro. Então, ao longo de dois meses, tu assiste a aula e tu faz exercício. É muito similar a tu querer aprender uma língua e a tu malhar. Tu assiste a aula e bota em prática. Assiste a aula e bota em prática. Assiste a aula e bota em prática. É assim que funciona. E o bacana é o seguinte, né? Então, digamos. A primeira coisa que a gente ensina no treinamento é o ponto 90. Que é o ponto de não retorno. Então, ela explica o que é o ponto 90. Agora, como é que tu vai entender o teu ponto 90? Na prática. Então, primeira coisa. Que é o grande ponto do treinamento é o teu ponto 90. Que é, depois que tu passou dali, tu vira passageiro. Tu não controla mais o teu desempenho. Entendeu? Ou tu ejacula, ou tu perde a ereção. Então, depois que tu conhece o teu ponto 90, tu vai fazer quatro exercícios só pra identificar. É o exercício mais simples que tem no aplicativo. Só que depois é, vamos ver se tu realmente identificou. Tu vai chegar perto dele e tu vai parar o exercício pra ver se tu realmente consegue controlar. E daí, pô, realmente, controlei o meu ponto 90. Maravilha. Agora, a gente vai te ensinar os pedais de controle. Então, assim, ó. Como é que tu consegue surfar na relação, ou seja, acelerar e frear o teu estímulo sem passar do ponto 90, mas ainda tendo uma relação. Aí, é a fase dois do treinamento. Então, a gente vai sempre adicionando dificuldade pra tu ter certeza que tu consegue controlar. E como é que o teu cérebro vai aprendendo? Repetição. Exercício. Como exemplo do Valdemar do carro é exatamente igual. A primeira vez que eu treino no carro, meu Deus, como é que eu vou mexer nisso aqui, meu Deus. E depois de um tempo automático, eu tô dirigindo, tipo, já passa sentido, sabe? O meu cérebro entendeu aquilo. E funciona pra todo mundo. De novinho, idoso, quem faz o treinamento, quem faz o exercício, consegue ter resultado. Sim, sim. No nosso treinamento hoje, tem pessoas ali de 17, 18 anos, geralmente mais novos, estão mais ligados à ansiedade e ejaculação precoce. Mas eu tô falando agora de média, tá? Eu não tô falando que é uma regra. Na média, os mais novos, isso a gente vê, enxerga geral, são mais ansiosos e tem um problema de ejaculação precoce maior. Conforme vão envelhecendo, a idade média dos nossos clientes vai aumentando o problema de baixa libido e de disfunção erétil. Mas é só uma média. No fim, tem jovens com disfunção e tem mais velhos com ejaculação precoce. Então, sim, a gente consegue ajudar todos eles. Por isso que o treinamento, ele vai justamente trabalhar essas duas coisas principais. Que é libido barra qualidade de ereção e controle da ejaculação. São essas duas coisas que são sempre trabalhadas. Também tem a questão da ejaculação prolongada, retardada. Que a gente também consegue trabalhar. Eu preciso ter um relacionamento pra fazer o treinamento? Ou quem não tem uma parceria fixa consegue também fazer os exercícios? Como é que é? Ah, eu fiz solteiro. Tu fez namorada, né? Eu fiz começando um namoro. Eu fiz começando e, pô, por sorte eu compartilhei e fui super apoiado. Mas pode ser solteiro, casado. A gente tem, inclusive, uma variação dentro do treinamento. Porque a fase 1, ela é pura de autoconhecimento, de entendimento do corpo. Então, a primeira fase, né? Eu vou dividir em três fases aqui. Na verdade, são quatro, mas eu vou dividir em três fases principais. A primeira fase é tu autoconhecer. Não saber onde que é o ponto 90. Quando é que fica essa inevitabilidade ejaculatória, né? Dali pra frente ou tu ejacula ou tu perde a ereção. Então, esse é o ponto 90. Então, a fase 1 é essa. Fase 2 é a fase em que tu treina o pedal. Como é que tu começa a ter controle no treino? Como é que tu começa a ter controle? Como é que tu começa a brincar no gráfico? Ah, eu tô chegando no ponto 90, agora eu vou até o ponto 30. Ponto 50, bom. Essa é a fase 2 de treino. E a fase 3 é a fase de botar em prática. Que seria o ideal com uma mulher. Mas, a gente fez. A fase 3, ela é bifurcada justamente pra... Ah, eu sou solteiro. Beleza. Então, se tu tá solteiro, tu vai seguir esses caminhos aqui. E quando tu tiver um relacionamento, tu volta aqui e faz de novo com a fase de casal. Mas, na verdade, tu já conseguiu adquirir o controle mesmo sem estar casado. Mesmo sem ter um relacionamento. Então, sim, a gente bifurcou justamente na fase 3 pra poder ter pra quem é solteiro ou pra quem é casado.